Evangelho do dia com o padre Aguinaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres Porque não se tinham convertido Ai de ti Corazim, ai de ti Bethsaida Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tírio e Sidônia Há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de silício e cobrindo-se de cinza Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento Tírio e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós E tu Carfarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sandoma Ela existiria até hoje Eu porém vos digo, no dia do juízo Sodoma será tratada com menos dureza do que vós Palavra da salvação, glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Ai de ti Corazim, ai de ti Bethsaida Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tírio e Sidônia Há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de silício e cobrindo-se de cisas Gente do céu, ai de ti Ai de ti Agnaldo Que escuta a minha palavra Ai de ti que está escutando este Evangelho E não se converte E continua no mesmo erro E continua fazendo as mesmas besteiras Ai de ti que não sai da igreja Mas fica passando os outros para trás Ai de ti que não sai da missa Não sai do culto Ai de ti que reza todo dia Que ora todo dia Mas não se converte Não deixa a graça de Deus chegar no teu coração Ai de ti que vive na bebedeira Que vive no adultério Que vive na mentira Que vive no pecado Ai de ti Ai de ti Gente do céu E quantas pessoas que não saem da igreja e estão passando os outros para trás Quantas pessoas que não saem da igreja no domingo E chegam no sábado e vão para a balada E vão para não sei aonde E puxam a tapete de um E não perdoa E não ama E está com o coração cheio de ódio Mas está com a Bíblia na mão Está com a Bíblia debaixo do braço Mas não muda de vida Cuidado hein Ai de ti A Bíblia debaixo do braço 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 Obrigado.